Bom pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Nos vídeos passados a gente falou um pouco sobre marcadores, né? Falamos um pouco também sobre as pastas, sobre a parte de narrativa, mas hoje a gente vai ver um pouco mais de visualização aqui, tá bom? Então eu vou começar aqui criando uma nova pasta, vai se chamar KPI freemap. Aí eu vou dar um enter aqui e ele já vai criar pra mim aqui, selecionando a minha pasta, uma nova, né? Eu vou começar criando um KPI, ok? O KPI basicamente é um Key Performance Indicator, ou indicador-chave de performance, né? Que é um valor mensurável que se relaciona com metas, objetivos e estratégias específicas que ajudam a impulsionar o sucesso do desempenho, né? De algum negócio, por exemplo. Bom, então eu vou começar aqui selecionando esse hashtag 1 aqui, que é o KPI, ok? Então você já vê que ele já vai selecionar aqui pra mim e a primeira medida que eu quero é quantidade de venda, ok? Então aqui já tem o meu meu KPI, né? Vou colocar aqui como rótulo de vendida. E aí, vou trazer pra cá as minhas marcas, tá? Vou colocar a dimensão aqui, vou colocar nome marca, ok? Carregando e pronto, já trouxe aqui pra mim. Aqui eu vou adicionar o nosso gráfico, né? De árvore aqui, freemap. E aí, eu vou incluir algumas dimensões, né? Como marca, produtos, na verdade, nome produto e quantidade, né? De vendas aqui. Quantidade de vendas. E aí, de cara, ele já vai me trazer aqui realmente a minha análise. E como esse gráfico é responsível, se eu colocar boticário, eu sei que teve aqui 477 de quantidade de vendida e vendeu o batom. Se eu clicar em braço-tempe, eu sei que teve fogão, ó, vou vender o fogão, 455 unidades aqui. É, sei lá, deixa eu ver. Fábio Castel, ó, vendeu o celular, papel H4, A4, né? Folha A4, caneta. Microsoft, por exemplo, o que será que vendeu? Quantidade de vendida de cada um. Aparelho de barbear eletrônico e mouse, ó, por exemplo, né? Teve aqui 966, 63 quantidades vendidas. Bom, pra melhorar esse gráfico aqui, vamos fazer algumas alterações aqui. É, eu vou tirar um pouco dessa cor única aqui, vou trazer uma cor melhor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, personalizar. Ah, ele já vai me dar aqui o automático, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, nada aqui no momento. Ah, vou colocar por dimensão, acho que fica mais interessante. E aí vou personalizar aqui. Ah, ele não deixou, peraí. Vou definir uma cor aqui, por exemplo, aqui por dimensão. É, ficou mais agradável, né? Rótulo aqui, eu posso colocar é... Produtos vendidos. Ficou bacana. Pronto. Ah, o que mais aqui que a gente pode incluir? Aqui no meu KPI, já que levamos o rótulo, né? Acho que não preciso de título. Vamos usar aqui a opção avançada, ok? E na opção avançada, fica um pouco melhor, por quê? Aqui você pode, é... Trazer, né, os quadradinhos, ó, soltar um item aqui, soltar ele aqui. Então, você pode desenhar melhor aqui, de forma mais organizada, né? Então, aqui ele tá me dando a opção de curtir títulos, ó. Só coloquei aqui embaixo, porque realmente o nome já basta, né, aqui. Eu poderia colocar aqui marcas, né? Mas eu vou fazer isso voltando lá posteriormente. Uma coisa legal que eu quero mostrar aqui pra vocês é na parte do KPI. Por quê? Temos aqui outras partes de complemento, né, e tudo mais. E aí, eu quero fazer uma coisa bem interessante aqui, que pode auxiliar a gente em alguma análise e tudo mais. Você vai vir aqui, ó, em quantidade, em dados, né, tá? Vou voltar aqui novamente, peraí. Aqui em dados, você vai vir na parte de medidas e adicionar item mestre, né? A gente vai adicionar um novo e vai vir aqui em cores do segmento. Vamos ativar cores do segmento personalizadas, tá? Deixar como básico mesmo. Não quero porcentagem, eu quero um valor fixo. Vou colocar aqui 600. Aqui, no caso, se ficar abaixo desse valor, eu vou colocar vermelho. Se ficar acima desse valor, eu vou colocar um verdinho, né? Não quero gradiente. Deixa assim, normal, cores básicas. E isso vai ser a nossa meta, né? Se a quantidade de vendida for acima de 600, tá no verdinho, né? Então, positivo o resultado. Se for abaixo, tá negativo. Então, a gente vai criar isto. E aí, a gente já tem aqui um item mestre pro nosso KPI. Então, por exemplo, é... Você vê que ele tá no verdinho, né? Porque ele tá... meio que tá tudo, considerando. Mas se eu incluir boticário, por exemplo, ó, ficou no vermelho, hein? Não vendeu a meta que tinha, né? É, vamos ver itens aqui da casa, por exemplo. Micro-ondas, mesa, sofá. Então, tem uma quantidade bem interessante, né? E a gente teve aqui, ó, um valor acima de 600, né? Então, ele bateu a meta. Galera, eu tava pensando aqui no seguinte. Vamos aqui em opções avançadas e vamos selecionar o nosso freemap. Aqui, a gente tem uma... Claro, tem uma gama de sugestões, né? De gráficos aqui, ó. Se você vir aqui, ele vai... Se você ativar aqui, ele fala se você tem certeza que ele vai mudar esse gráfico. Mas vamos aqui em cores e legendas. Eu vou colocar aqui, ó. Mostrar legenda. E aí, ele vai mostrar pra mim aqui... É... A legenda, né? No caso. Deixa eu ver aqui novamente. Eu vou personalizar como cor única. Não. Eu quero de... Eu quero... Por medida. Acho que fica mais interessante aqui, sequencial. Deixa eu ver essa aqui. Classes sequenciais. Aqui, por exemplo, do maior para o menor, né? O menor vendido até o maior. Acho que fica mais interessante. Deixa eu colocar a legenda aqui. Não. Acho que não. Deixa eu deixar a legenda de lado aqui. Tica de ferramenta ativada. Bom. Acho que ficou melhor. Vamos voltar aqui. Pro meu... Pro minha área aqui. Eu vou colocar aqui rótulos. Eu vou mostrar os rótulos de valor. Acho que é o mesmo mais interessante. Então, a pessoa já sabe que... Um azulzinho mais claro foi menos vendido. E um azulzinho mais escuro. É porque, de fato, vendeu mais, né? Por exemplo, agora, a Microsoft aqui. Tem aqui uma corzinha mais... É... Claro aqui para quem vendeu mais. E um pouco mais claro para quem vendeu menos. Ainda continua um pouco confuso. Deixa eu tentar mudar isso aqui. Tá um pouco confuso. Sequencial. Deixa eu ver se melhora aqui. Que era um tipo de sequência, né? É. De fato, aqui já mudou. Já mudou. Já ficou melhor. Então, por sequência, fica mais interessante. E aqui você está vendo também que, à medida que você vê, tanto no gráfico de freemap, né? Para ver os produtos, também vê se ele bateu a meta. Então, está aí um tipo de visualização interessante para a gente. Bom. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.